VENDEM-SE DISTOPIAS Distopia, lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão ou privação. É o contrário da utopia, que é a ideia de civilização ideal. VENDEM-SE DISTOPIAS Muitos filmes nos levaram para mundos distópicos, como Laranja Mecânica, de 1971, dirigido por Stanley Kubrick, onde Alex é um jovem sociopata que gosta de Beethoven e ultraviolência. Mais recentemente, a série de filmes de jogos vorazes mostra jovens de distritos diferentes que têm que lutar até a morte num espetáculo brutal televisionado para todo o mundo. As séries que viraram uma nova mania também não fugiram das distopias. The Walking Dead no ar desde 2010 é uma história bem popular sobre apocalipse zumbi que mostra também problemas sociais e de convivência humana. A série brasileira 3% também se passa num ambiente pós-apocalíptico, num lugar onde já foi o Brasil. Os cidadãos são obrigados a se submeter a uma seleção rigorosa para ter acesso a uma vida melhor. E com a vivência atual da pandemia do coronavírus, o mundo entrou numa crise real, onde as pessoas têm que viver em isolamento social, em quarentena. As vendas dos livros sobre distopia dispararam. Entre os mais vendidos estão The Handmaid's Tale, obra literária de Margaret Atwood, de 1985, que foi adaptada para uma série de TV, O Conto da Aia. Aqui as taxas de fertilidade caíram no mundo e um governo totalitário recruta mulheres, as aias, de forma abusiva para se submeterem a uma gravidez indesejada. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, foi lançado em 1953 e virou filme dirigido por François Truffaut em 1966. Nesse futuro sombrio, os livros são proibidos e queimados por um regime totalitário. E o campeão de vendas é o britânico George Orwell, que morreu há 70 anos. Seu profético 1984, de 49, também virou filme. Recentemente, já na era Trump, suas vendas cresceram quase 10 mil por cento. No mundo autoritário, o Estado tem total controle sobre os cidadãos. As emoções são ilegais. Verdades são distorcidas e manipuladas. Tudo vigiado pelo grande irmão, ou o Big Brother. Sim, você, Bendloa. Você não está tentando. Olhe para mim. Qualquer semelhança com a nossa realidade de hoje não é mera coincidência. Bom, Renato, você está aqui como nosso especialista em distopia. Olha só que responsabilidade. E que medo, né? Pessoas normais normalmente não são especialistas em distopias, mas tudo bem. Exato. Parando para pensar em termos modernos, talvez elas surjam para valer na época da ascensão do fascismo e do nazismo. Os regimes totalitários têm uma associação bem próxima, assim. Uma hipótese que eu acho bem interessante, embora seja difícil de provar, é o seguinte, que você... A gente tende a criar histórias que são assustadoras, que parece que levam a gente para o abismo e tal, justamente como uma forma de treinamento cognitivo e imaginativo para lidar com o desafio desses na vida real. Tipo sobrevivência. Exato. Agora nós temos um mundo melhor. Nenhum dos que procuramos nos levar para trás. Uma coisa que une bastante os temas, seja nos livros, seja nos cinemas, séries, enfim, é... Tudo bem, tem a desgraça, mas tem a possibilidade de resistência à desgraça também. Mesmo que o fim não aparente ser muito promissor, como no caso do Orwell, as histórias acho que giram muito também em torno da capacidade humana de se adaptar, de resistir, de pensar em soluções, de achar caminhos. Mesmo que não seja para todo mundo, né, muita gente acaba ficando pelo caminho, mas a gente é uma espécie muito teimosa também, acho que tem bem a ver com isso. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. E claro, nos sigam nas redes sociais.